Música Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importo, eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança De um amor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja minha amante e meu amor Vem seguir comigo o meu caminho Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor Marigua 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 Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter Eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor, agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja minha amante, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor Olha, vem comigo Vem comigo aonde eu for Seja minha amada, minha amante, meu amor Seja minha amada, minha amada, minha amada Seja minha amada, minha amada, minha amada, minha amada